Olha isso, olha a textura. Vocês não têm noção o sabor que tá isso aqui, o perfume que tá. Se você ainda não começou o seu projeto verão, sua vida saudável, a sua caminhada fitness, porque é viciada na Nutella e não consegue largar... Ah, Mônica, eu só viciei na Nutella e não consigo largar! Então seus problemas acabaram, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma Nutella de verdade, tão gostosa quanto a outra e que não vai entupir todas as vezes o seu coração e nem te deixar gordo pra caramba. Roda a vinheta, editor, que hoje o vídeo é Nutella! Olá, gente linda e chocolatuda do meu canal! Pra quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim, tenho 49 anos e você está no canal Esteticando. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir pro editor colocar aqui pra vocês o que vocês estão comendo, achando que estão comendo Nutella. Porque na verdade isso não é Nutella, isso é um açuquela, porque só vem açúcar nesse pote. E aí eles passam um cheirinho de avelã, um aroma de chocolate, vendem pra vocês bem caro esse potão de açúcar e você tá lá comendo lindo, achando que tá comendo Nutella. E você ainda dá isso pro seu filho? Que mãe, hein? Antes de começar o nosso vídeo, de passar a receita pra vocês, eu vou pedir que vocês se inscrevam no meu canal, deixem aqui seu comentário, pode ser um comentário falando mal também, falando que não tá nem aí, que você é a vida louca e vai comer a Nutella lá gorda mesmo. Problema C. Daqui uns anos eu vou te visitar lá no hospital e te levar um prato de sopa, você que sabe. Ou então você pode vir aqui e fazer a Nutella saudável, comer, dar pro seu filho e depois pode voltar e me agradecer também. Vamos à nossa receita. Nós vamos precisar de avelãs. Eu comprei 200 gramas de avelã. E ela vem assim, ó. Avelã. Ela vem com a casquinha. Você põe rapidinho no forno pra ela dar uma torrada. E no que ela dá uma torrada, você vai tirar essa casquinha dela. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pertinho pra você só. Passa ela na mocinha, a casquinha vai saindo. E ela, que vem assim, vai ficar assim, torradinha e sem a casca. Dá pra ver? Então eu vou precisar de avelãs, cacau em pó 5%, adoçante culinário, açúcar de coco, açúcar mascavo. Você adoça com o docificante que você achar mais interessante. Só não me vai colocar o açúcar refinado, porque aí não tem diferença nenhuma de você comprar aquele açuquela que você compra lá no mercado ou de fazer essa receita aqui, tá? E também você pode usar a baunilha. É a bolsa, é opcional a baunilha. Então, ó. Descasca tudo aqui. E depois que você descascou tudo, vai levar pro liquidificador ou pro mixer. Se uma ou outra não descasca, porque ela não torra direito, não tem problema. Porque vai virar tudo um chocolate mesmo. Só a maioria tem que tá aí descascadinha. Senão fica um pouquinho amargo por conta dessa casquinha dela. O valor nutricional dela é incrível, porque são avelãs que são ótimas. É calórico, é calórico. Mas se você comer um pouquinho, não vai fazer mal pra você. Pelo contrário, vai fazer muito bem. E pra criança, então, eles gastam muita energia, porque eles correm pra lá e pra cá e precisam de muita energia. Eles vão comer isso e você vai tá botando saúde pra dentro do seu filho. Você não vai tá colocando um monte de açúcar e envelhecendo. O pior do açúcar nem é engordar. Porque engordou, você vai lá e faz dieta. O problema do açúcar é a glicação. A glicação vai matando as suas células e você envelhece. Que tal? Além de ficar gordo, ficar velho. Então tá aqui, ó. 200 gramas de avelã que nós vamos bater agora. Olha, primeiro ela é triturada, depois ela vira um pó e depois que ela começa a virar um creme. Porque ela vai soltando os olhos dela conforme você vai batendo e vai virando um creme. Então, vamos bater primeiro o avelã. Eu vou bater aqui com o meu mixer. Pronto, ó. Já bati, bati, bati. Ele vira um creme de avelã. Aí, em cima desse creme, vocês vão colocar os outros ingredientes. Então, pra 200 gramas de avelã, eu coloco 3 colheres de chá de cacau em pó. Mas isso é muito de olhômetro. Vai muito do seu gosto. E é isso que é legal. Você pode fazer a sua Nutella conforme for do seu paladar. Com mais cacau, menos cacau. Você que sabe. E aí, eu vou colocar uma colherzinha também de baunilha. Mas a baunilha é opcional. E eu gosto de fazer um mix desse adoçante culinário. Que não vai agregar muitas calorias. Do adoçante culinário, eu coloco 4 colheres dessa de chá. 4, eu vou colocar 5 pra ficar bem docinho. Que meu filho adora, bem docinho. E aí, eu coloco uma ou duas colherzinhas de açúcar de coco. E vocês vão batendo e vão provando. Se tá do gosto de vocês. O negócio, além de tudo, é lúdico, gente. Vocês podem fazer a Nutella personalizada. E aí, vocês continuem batendo. Dependendo da consistência também. Ele vai tomando por conta do chocolate que vocês colocam. Às vezes, eu coloco um pouquinho de leite de amêndoas. Só pra ele ficar ainda mais cremoso. O leite de amêndoas também é no olhômetro. Vocês podem colocar leite de coco. Se vocês não tem problema com leite de vaca, pode colocar também. E também é opcional, tá? É só pra ele ficar mais, mais cremoso. Tá pronta a Nutella. Olha que coisa linda, gente. Fala se não tá a cara do açuquela. Só que isso daqui é Nutella de verdade. O valor nutricional disso aqui é altíssimo. Façam essa Nutella porque ela é maravilhosa. Vou colocar ela aqui no potinho pra vocês verem que linda que ela fica. A textura dela, como é maravilhosa. Que maravilha. Que delícia. Deixa eu pegar a colher aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso. Olha a textura. Vocês não tem noção o sabor que tá isso aqui. O perfume que tá. E o quanto isso aqui tem de nutriente maravilhoso pra vocês colocarem pra dentro de vocês. Dos seus filhos. Das pessoas que vocês amam, tá? Isso aqui é amor em forma de comida. Diga ou não a indústria. Diga ou não a industrializado. Larga de ser preguiçosa. Vai lá e faz essa Nutella que é maravilhosa. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam. E venham aqui comentar comigo o que vocês acharam, tá bom? Um beijo. Com muito amor. Com muito carinho. Um beijo cheio de Nutella. Nutella boa pra vocês. Até o próximo vídeo. Delicioso.